A Câmara de Vereadores de Santa Maria entrou em recesso e permanece no recesso parlamentar de inverno até o dia 31 de julho. Portanto, a próxima sessão plenária ordinária vai ocorrer no dia 3 de agosto. Estamos aqui com o vereador e presidente do Parlamento Municipal de Santa Maria, vereador Coronel Vargas. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador que nos acompanha como funciona o recesso parlamentar. Mateus, antes de nós respondermos a pergunta específica do Mateus, eu preciso aqui fazer um agradecimento muito especial. Primeiro, a todos os colaboradores, a todos os funcionários da Câmara de Vereadores, que durante este período todo, trabalharam intensamente, numa situação totalmente especial, trabalharam intensamente. E também, de forma muito especial, a toda a equipe da TV Câmara. A comunidade de Santa Maria está hoje recebendo informações em tempo real, está acompanhando tudo o que acontece no Legislativo graças a esta eficiente equipe que nós temos na frente da Câmara, na frente da TV Câmara. Então, muito obrigado a toda a equipe da TV Câmara, que faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais transparente. Mateus, agora sim, respondendo a tua pergunta. O telespectador, muitas vezes, e a comunidade como um todo, ela fica numa dúvida do que significa o recesso parlamentar. Então, as pessoas confundem de que nós vamos parar com tudo, vamos fechar a Câmara. Não. O recesso parlamentar, ele significa tão somente de nós não termos as duas sessões plenárias durante a semana e também a reunião das comissões permanentes. O restante da Casa, o gabinete dos vereadores, enfim, todo o trabalho continua normalmente. O atendimento dos vereadores, o atendimento na Casa, o presidente aqui, na presidência, enfim, toda a estrutura administrativa continua normalmente durante este período. Presidente, a diretoria legislativa aqui da Casa emitiu um documento, elaborou um documento com resumo das principais atividades nesse primeiro semestre de 2021, mais especificamente de 1º de janeiro a 12 de julho deste ano. Entre elas estão os projetos. Então, segundo o documento, nós tivemos 26 projetos do Poder Executivo e 76 do Legislativo. A grande maioria foi aprovada. Gostaria de ver o senhor o que o senhor destacaria dessa gama de projetos aí que tratam de diversas áreas que foram aprovadas nesse primeiro semestre. Correto. Matheus, importantíssimo esta colocação porque quando nós solicitamos para a diretoria legislativa produzir este material, foi justamente para que nós possamos aqui fazer um balanço, um balanço muito criterioso do que foi produzido pela Câmara de Vereadores. Que produção é essa? É uma produção onde nós exigimos que todos nós tenhamos respostas positivas para a comunidade. É para isso que existe a Câmara de Vereadores. Além da questão constitucional e que mais chama atenção que é nós fiscalizarmos o poder executivo, como o Matheus falou, esta produção de projetos que muitos, como o Matheus falou, se transformaram em leis, que estas leis sejam de forma positiva, que elas sejam propositivas, que elas sejam bastante legais dentro do aspecto para a comunidade ficar cada vez melhor. Então, dentro deste aspecto, Matheus, fizemos este balanço justamente para fazermos esta avaliação, esta medição de como foi a produção do legislativo durante esse primeiro semestre. Presidente, a Câmara de Vereadores, o senhor como presidente e como representante maior do poder legislativo, mas, enfim, todos os vereadores, a grande maioria dos vereadores, tem participado ativamente, juntamente com outras instituições, nessa busca e luta por Santa Maria, para Santa Maria sediar a Escola de Sargentos das Armas, AESA, que é um processo que ainda não está definido, Santa Maria disputa com mais duas cidades, e esse projeto, na última sessão legislativa, ele acabou não sendo aprovado. Eu queria saber do senhor o impacto disso, se isso vai impactar um pouco, ou, de repente, no retorno do recesso, no fim do recesso, retorno das sessões legislativas, isso vai ser resolvido? Nós, em união com, e não poderia ser diferente, com todos esses segmentos, essas forças, tanto civis como militares, nós colocamos sempre, desde o primeiro momento, a Câmara de Vereadores à disposição total do Executivo para o encaminhamento daquilo que o prefeito achasse por necessário, trazer para o Legislativo, para que pudéssemos deixar aqui a questão legal e oficial, para demonstrarmos ao alto comando do Exército Brasileiro, a intenção da comunidade de Santa Maria, em nós trazermos a ESA. O que o Matheus se referiu agora há pouco foi, na data de ontem, aonde tivemos mais um projeto em tramitação, e este projeto acabou ele dando uma freada, dando um stand-by, como nós falamos. Por quê? Porque ele é, de todo o pacote, ele é o mais complexo, porque mexe com algumas estruturas. Então, até achamos por bem, Matheus, de nós fazermos esta parada, dentro desta análise deste projeto, para que agora, no retorno, na primeira oportunidade do mês de agosto, nós retornarmos com ele para fazermos uma avaliação mais criteriosa em cima deste projeto, que, na realidade, é a construção de toda uma vila militar, de um complexo militar, na zona norte da nossa cidade, próximo lá à questão do Parque de Motos, lá do Colégio Militar, para que se tenha, então, uma decisão absoluta, uma decisão firme, e uma decisão em que não sofra impacto negativo, de forma alguma. É, realmente é um projeto que envolve alteração no plano diretor. Exatamente. Por isso, envolvendo o plano diretor, tem vários impactos nesta mudança, e, a partir daí, então, vamos dar um tempo para fazermos esta análise. Mas, importante dizermos aqui, Matheus, que não irá, de forma alguma, causar nenhum prejuízo diante do aspecto da vinda da ESA para Santa Maria. Presidente, outra questão bastante importante é a questão do plano plurianual, que é, digamos assim, o PPA, como é popularmente conhecido, que é o plano que orienta todas as diretrizes e investimentos do orçamento do município nos próximos quatro anos, no próximo é de 2022 a 2025. E esse projeto acabou chegando ao Legislativo com um pouco de atraso e ainda não foi aprovado. Ele tem que ser encaminhado ao Poder Executivo até 30 de julho. Eu queria saber do senhor qual o impacto para as outras matérias, se caso essa não aprovação pode trancar outras matérias do Legislativo. Veja bem, Matheus, para que a comunidade tenha conhecimento. O plano plurianual, ele é um plano muito amplo, de análise orçamentária para quatro anos, ou seja, ele pega o restante dos três anos da atual legislatura do prefeito municipal e leva para o ano seguinte, ou seja, então, ele vai de 2022 até 2025. Por isso, uma análise muito criteriosa e tem que ser muito responsável, principalmente pela Comissão de Orçamento e Finanças, porque estamos ali fazendo um estudo e uma previsão orçamentária para quatro anos. Então, precisamos ter muito cuidado, muita análise técnica deste documento. Desta forma, a Comissão de Orçamento e Finanças encontrou alguns problemas técnicos em cima do PPA e que ela deverá aproveitar justamente este período de recesso de duas semanas para fazer uma análise bem mais aprofundada. Mas nós temos datas, Matheus, para cumprirmos. São calendários ordinários que precisamos cumprir. Então, eu devo, como presidente da casa, eu devo levantar o recesso no dia 29 e nós fazermos uma sessão específica para aprovação do PPA no dia 29. E aí, uma sessão, como já falei, ela sendo específica, é uma análise tão somente do PPA e logo em seguida nós voltaremos normalmente na semana seguinte e já com o segundo semestre em aberto. Presidente, a Covid realmente tem impactado a vida de todo mundo, não só aqui de Santa Maria nem do Brasil. Neste ano, por alguns meses, a Câmara teve com o expediente somente remoto, depois começou a fazer um expediente por escalonamento, com trabalho presencial e trabalho remoto, e é o que permanece até o momento. Eu queria saber do senhor, assim, se existe uma previsão a partir do final do recesso, início do novo período legislativo, de alguma alteração no expediente de trabalho, de alguma alteração nas medidas de prevenção à Covid-19 que a Câmara tem adotado. Correto. Matheus, nós tivemos aí, fazendo um balanço muito rápido aqui, desde o mês de janeiro, quando tudo estava no ponto mais alto da questão do Covid, nesta pandemia toda, o que aconteceu? Nós iniciamos, então, essa legislatura no mês de janeiro, e a abertura das sessões plenárias, ela se deu lá no dia 23 de fevereiro, de forma remota, onde nós começamos a fazermos reuniões online, em que se deu, nós nos damos por conta que realmente não tínhamos condições nenhuma de trabalharmos desta forma como legislativo. Nada como nós estarmos reunidos no plenário, debatendo, discutindo, porque esta é a maior missão do legislativo. Então, no mês de abril, a mesa diretora reunida colocou aí uma resolução, colocamos uma resolução em vigor, onde trouxe novamente para a Câmara de Vereadores trabalhar em sessões presenciais aqui na Casa. Desta forma, desde aí, Matheus, nós tivemos trocas de bandeira, ainda quando nós tínhamos ainda a nível de Estado, estas resoluções e esses decretos estaduais com nivelamento de bandeiras, nós sempre acompanhando, e não poderia ser diferente, acompanhando toda esta situação com os cuidados que o protocolo exigia. Nós adquirimos muitos materiais preventivos aqui para casa, fizemos várias sanitizações no nosso ambiente de trabalho, álcool em gel, os tapetes sanitizantes, tudo isso para evitarmos qualquer problema envolvendo, principalmente os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Graças a Deus, tivemos aqui alguns casos de Covid, sim, hoje está praticamente zerado tudo isso, os nossos funcionários se recuperaram, graças a Deus, tivemos um caso muito grave envolvendo um vereador, que foi o vereador Valdir Oliveira, e que, graças a Deus, está retornando, inclusive ontem, acabou nos trazendo aí uma novidade, ele saiu da sua bancada e se dirigiu até a tribuna para fazer pela primeira vez, agora, a sua manifestação na tribuna, caminhando ainda com dificuldade, mas mostrando, dando um exemplo de posições firmes, de vencimento, assim como ele venceu esta Covid, então, de vitória, melhor dizendo. Então, Matheus, isso tudo nos traz uma preocupação muito grande, mas, agora, já para o segundo semestre, jamais nós podemos nos descuidar. O que está acontecendo com a população brasileira no fato de estas vacinas estarem bastante intensas, e essa é uma grande vitória nacional, e principalmente para nós, aqui em Santa Maria, que já estamos atingindo uma faixa etária bem menor do que as iniciais, evidente, estamos adiantados com isso, mas não significa de nós estarmos relaxando com a prevenção. Vamos cuidar, e muito, a questão preventiva, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, dentro desta avaliação, termos um horário um pouco mais estendido no atendimento ao público, naquela dinâmica que está acontecendo e que deve acontecer na Câmara de Vereadores. Então, deveremos estar voltando no segundo semestre, a partir de agosto, com dois expedientes, o expediente de manhã e o expediente de tarde, assim como sempre foi aqui na casa. Nada é de forma regrada de que nós não podemos voltar atrás. Podemos, sim. Dependendo da situação, nós temos liberdade, junto à mesa diretora, dependendo de como vai se comportar toda a situação, nós vamos adaptando, nos adaptando, conforme este andamento, sendo positivo ou não. Vereador, para finalizar, uma coisa que chama muito a atenção nessa legislatura é a intensidade da legislatura. Várias reuniões, várias comissões. E também nós temos uma coisa que os servidores mais antigos dizem que não é um... E vereadores também mais experientes dizem que não é algo tão normal que é a questão de termos três CPIs funcionando juntas. Eu queria que o senhor avaliaça um pouco isso, as CPIs, o andamento das CPIs e como está esse ritmo da casa nesse primeiro semestre. Mateus, importantíssima essa pergunta diante do que... Como nós estamos vivendo. E ainda, agora há pouco, nós comentávamos aí com um outro órgão da imprensa dizendo que sim, nós precisávamos, sem dúvida nenhuma, fazermos esse recesso, por quê? Como nós iniciamos com maior intensidade os nossos trabalhos no mês de abril, praticamente nós estamos há três, quase quatro meses de legislatura. Uma legislatura para quatro anos. Mas são três meses, Mateus, em que nesses três, quatro meses, nós estamos aí com três CPIs, muitas comissões especiais, ou seja, nunca se trabalhou tanto dentro desta casa e aí, inclusive, aproveitando vereadores mais antigos, no meu caso, eu estou na minha terceira legislatura, estou de oito para nove anos aqui dentro e eu nunca tinha visto uma intensidade de trabalho tão grande. hoje, a forma, a nova formatação dos 21 vereadores mudou a cara do plenário, mudou a cara da Câmara de Vereadores. Para o lado positivo, sem dúvida nenhuma que sim, nós nunca vimos os vereadores trabalharem tanto como estão trabalhando agora. E isso até, Mateus, nos assusta um pouco diante da intensidade. Então, essa situação da CPI, evidentemente que ela assusta um pouco. Inclusive, eu fazia um comparativo com a minha atividade anterior, na qual estou hoje na reserva como oficial da Brigada Militar, onde era muito comum, e é comum, nós abrirmos, de forma rotineira, sindicâncias, inquéritos policiais, para apurarmos algumas condutas internas a respeito de atendimento de ocorrência e tudo mais, mas que estas atitudes de abertura de procedimentos, elas dão o quê? A possibilidade de fazermos a defesa de todo o processo, ou seja, a ampla defesa e o contraditório. E essas CPIs não são diferentes. A partir do momento em que a Câmara de Vereadores recebe qualquer notícia e que causa dúvida no vereador, nada mais salutar do que nós fazermos uma investigação para chegarmos lá no final e termos uma decisão. Isto é verdadeiro ou não é verdadeiro? Ou seja, é a busca da verdade. E a comunidade tem, sim, que ter a resposta em definitivo se aquilo é verdadeiro ou não. E as CPIs estão aí para nos dizer exatamente isso. Ela nos preocupa? Claro que sim. Desestabiliza? Claro que sim. Agora, que estes vereadores que estão aí estão trabalhando diuturnamente a prova está no dia a dia. Vereador, muito obrigado e abro para as suas considerações finais. Mateus, primeiro, eu quero novamente aqui agradecer e dizer que a comunidade que nos trouxe até a Câmara de Vereadores e a comunidade que é dona, proprietária desta casa, porque aqui é a voz do povo, a gente sempre convoca e solicita que esta comunidade participe mais. Nós sabemos que estamos enfrentando um problema grave na questão de saúde no mundo inteiro. Isto realmente dificulta. Mas, da forma que puderem, diante das redes sociais, diante do telefone, enfim, nós temos várias ferramentas que podem serem utilizadas para contatarem com os seus vereadores. façam este contato, se comuniquem com o seu vereador, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, porque isso estimula o trabalho de quem está aqui rotineiramente trabalhando e é a voz do povo. Por isso, confie cada vez mais na Casa do Povo, confie cada vez mais na nossa Câmara de Vereadores e exija respostas, exija respostas para que nós possamos fazer o contato com o Executivo e fazermos a nossa cidade uma cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez mais agradável de se morar. Este é o grande objetivo que nós temos. e agora estamos nos preparando dentro deste recesso, preparando novamente a Casa para reiniciarmos no mês de agosto melhor do que foi o primeiro semestre. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e que nós sempre pedimos que Nossa Senhora Medianeira nos abençoe, nos ilumine e nos proteja para todos nós cumprirmos cada vez melhor a nossa missão. Está bem? Um forte abraço a todos. Muito obrigado, vereador. Então, siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.